Você falou, no CS2, eu sou o Sherlock Holmes. Aí eu falei, por quê? Aí você falou o quê? Você já viu o Sherlock Holmes matar alguém? Não. Não mata, mas ele resolve. É isso, eu não tô de brincadeira. É, eu não tô de brincadeira, pô. A gente tá jogando que nem eu, não matou ninguém. É a nova? É a do momento. Tá aí, velho, tá aí. Deixou ali, gênio, velho. Vou fazer o quê, velho? Esse HM mata, nossa. Aqui? Faltinha, pode chegar explodindo aí. Onde que ele tá? Na direita. Tá, mas tem barulho aqui, ó. Tá aí, tá na direita. Tá na cara. HM mata, HM mata, você travou ele. Tá, ó. Ele tá preso. Tá, tá. Esse HM matei, relógio, rapaziada. Ué, ué. Porque a carreira é essa, cara. Ah, o que foi sem carreira? Caraca, cara. Ué, mano. Onde você tava, Lininho? Herói que vai jogar com duas caras da Moss Academy. É, aqui sem querer, aqui. Juro, eu juro. Eu tô com toda a minha tela. Eu tô contigo, velho. Olha lá. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Ué, BT? Que isso, BT? Meu Deus. A molha é só oito segundos, BT. Ué? Caralho, que porco é essa? Toma tempo de ficar esperando, velho. Já tá clipado em todos. Ele tá telando esse cara de mim. Boa posição dele. Olha ali como ele tá. O que que você tá fazendo aí? Ele tá virando aonde? Você tá virando aonde, meu garoto? Vamos ver, fica aí. O que que ele tá virando? Ele tá digitando, ele tá digitando. Olha o cara falando ali. Primeiro e segundo aqui, tô telando vocês em live. Olha ele falando ali, ó. Eu não vou matar ele, então. Ele é humilde, então. Humilde, humilde. Porra, humilde, mano. Olha, olha que humilde. Caralho, que rei largado. Que humilde, velho. Opera ele em mim, opera ele pra mostrar aqui. Opera ele, passa a vaca nele. Passa a binola. Vai. Não, meu Deus do céu. Ele mereceu, meu Deus. Um, dois, três e já. Na cara. Caralho. Caralho. Por que eu girei? Ah, mas aí não tem graça nenhuma, porra. Aí não tem graça. Aí vai virar fofoquinha. Caralho, cara tá na maldade, na cara. Cê viu, Kaini? Os três, velho. Caralho. Caralho, mano. Aí cê tá aí, achando que, mano, cê tem que jogar 10 horas de DM. Até confirmou que eu tô te falando que cê quer jogar DM, que esse round não morreu ninguém do CT. Nem precisou dos TR jogar DM, gastar dinheiro de bala. Ganhou no talentinho. Ganhou no talentinho. Tá ligado? Olha o talento aí. E você, mano, eu vou jogar hoje 3 horas de DM. Eu vou, mano, sem maldade. Eu vou jogar 10 horas de DM. Eu vou tornar o melhor do mundo. Vai lá, bobo. Vai lá jogar seu DM, então. Faz 10 horas. E não aprende o basiquinho, não. A hora que cê vê que a bang tá chegando, eu quero ver se é atirar cego. Tio Lenatinho, tio Lenatinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Foi muito daora ontem o encontro dos Naclovers na frente do NBR e ficamos muito felizes que você foi também. Especialmente pela verdinha que você levou. Você é chamado de Naconha e não é à toa. É isso, cara. Nossa, um L, um L, um L, um L. L, perto da jungle da liga aí. Tá. O cara não sai do jungle, olha! Calma, calma, calma! Não! O que é jungle? Que desespero! Calma, calma, calma! Calma, calma! Que desespero! Que desespero! Que desespero! Que desespero! Que desespero! Pera aí, o microfone tá estourado! O microfone tá estourado! O microfone tá estourado! Tem um meio carroça ainda. E um... Mata o carroça! Ah, matou o carroça! Olha o do rato! Olha o do rato, então! Ele voltou, então! Boa! Ele é o segundo smoke que ele cune e me mata, velho! O ult do abumu é isso aí, velho! Nossa! Ó, ó! Smokezinha no pé! É! Entregou! 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 Que jogada foi essa, bicho! Caraca! Caraca! Que jogada foi essa, bicho! Caraca! 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 Que jogada foi essa, bicho! Corredor! O desesperado minha mãe sente o cheiro de coelho em todos os pepinos da casa. O que eu faço? Ah, que nojo, mano. Na moral, eu vou até dar o trial pra banir quem mandou essa mensagem. Senão vai virar muito alastro, velho. MTT random. Ai, velho. Você tá atrás do BT, não precisa entrar pulando, não. Você tem que tirar a mira pra ele, tá no MP9. Eu já tinha bem parado pra tu, moleque. Eu já tava de MP9, BT. Nossa. Eu tinha que tirar a mira pra você. Moleque. Meu mano, desculpa. Desculpa. O soldado é desconhecido, BT. É brincadeira. Cada vez vem uma nova, né? Pega a minha cara, ó. Me dá a sua Tech-9 aqui, BT. Aqui, ó. Me dá a sua Tech-9 aí. Mano, é um AWP mesmo. Olha o que você faz com a Tech-9, cara. Sério mesmo? Ó, só porque você fez isso, BT. Ó, o que eu tô fazendo com essa enquadra? Aí, aí, ó. Não, não, não. Aí, não. Aí, não. Matou, matou. Tem uma data, tem um AWP. Passa, 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 passa. Vou pegar isso. Vou pegar o dado, Ben. Pega aí. Relaxa. Ô, cuidado, cuidado. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma aí. Ou não? Ué. Eu ouvi errado. Fica a tua base guardando com ele, tá? Aí, ele me glocou. Ah, glocadinho! Glocadinho! Aí, passou! Ah, porra, tá glocado! Meu Deus, tô te locado aí, né? É brincadeira. Pega a arma aí, minha. Marca alguma coisa. O cara tá me ligando aqui, peraí. Ah, tem, gente? É bom, viu? Ah, morreu. Tem muito telefone, cara. Porra, tu me liga, cara. Eu jogando, aí eu vou atender e morro, cara. Calma no celular. Você acha isso certo, irmão? Isso é hora de ligar, irmão. É trabalho. Então, toma. Nossa! O que vai ter, mano? O que vai ter, eu acho. Tá a fogo. Aqui, eu tirei over. Tirei nuke. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Que isso, cara? Mais tarde, mais tarde. Agora não dá. Mais tarde, ela tá aqui do lado. Vou bangar meio. Errei. Sou muito ruim. Cadeira. Cadê? Cadeira? É. Cadeira não, debaixo da liga, debaixo da liga. Na boca dele, ó. O cara deu mortal pra trás, mano. O cara pulou, se deu um tiro na perna dele, deu um mortal pra trás. Que que é isso, mano? Empurraram ali. Pênalti, galera. Pênalti, professor. Toma aqui isso pra M4 a 1 ou é?